A rua Dom Pedro VI, no Jardim Guanabara, está cheia de buracos. O Amélio é porteiro e trabalha em frente à rua. Ele contou que já presenciou vários acidentes. E para evitar problemas maiores, ele decidiu reclamar e pedir uma solução. Sim, é o seguinte, eu trabalho aqui na portaria da Conab, e eu estou aqui vendo as coisas que estão acontecendo aqui. Então, antes que o mal cresça, por exemplo, um carro pode pegar alguém, matar alguém, eu vou ficar com a minha consciência pesada. Porque, poxa, o Amélio na portaria, vendo e não procurava a pessoa responsável para ver esse estrago que está no asfalto, né? Então, por isso que eu resolvi fazer essa reclamação. Porque sexta-feira passada, que nem você está vendo, estando com o sol, sim, a pessoa de longe vê esses buracos. Mas com chuva, enche tudo, aqui fica lagado de água. Como eu falei para você, né, tinha uma senhora, não sei se ela estava levando a criança para a escola, foi buscar a criança, ela veio de moto, ela derrapou, bateu a moto num buraco, foi pouco que ela entra lá no meio fio e ela entrou contra a mão. Se vir um carro de lá para cá, eu cheguei até a fechar meus olhos. Ela acabou de passar e já veio outro carro de lá para cá. E outra, está arriscado também, os motoristas levam a multa. Porque a maioria estão subindo ao contrário. Estão todos desviando os buracos e estão vindo às esquerdas. Esse dia, por causa da polícia também, fez a curva lá, né? E quase que dá de topo com eles. O senhor vendo tudo isso e trabalhando aqui em frente, resolveu alertar para não causar futuros problemas, né? Com certeza. Não é assim ser acreditado, ser dedo duro. Eu quero que a autoridade competente, não sei quem é, se é a prefeitura, quem for, que tomasse a providência de tampar esses buracos pelo mínimo, né? Esses buracos mais grandes, principalmente não é só aqui não. É a nossa cidade inteira, tá assim. Mas pelo mínimo, tampasse, pelo amor de Deus, pelo menos esses buracos mais grandes. E aqui passa muito carro, né? Tem muito fluxo, fica pior a situação, né, senhor Almeida? Aqui passa muito carro. Muito carro mesmo, viu? E a pessoa está arriscada, sabe o que também? A pessoa também leva multa, porque ela vai subindo sempre com outra mão. A hora que a polícia descer e pegar a pessoa, vai levar multa também, além disso. E mais ou menos há quanto tempo o senhor está vendo a rua nesse estado? Ah, já vai mais ou menos uns 4, 5 meses que eu estou aqui. Aqui, eu vejo isso aqui, esses buracos. E cada vez está aumentando mais, cada dia está aumentando mais. Então, por isso que é bom que já tomasse a providência logo, né? Que daí não fica tão difícil. E já pensou também, por exemplo, matar uma pessoa aqui, por exemplo. Até que nem eu vi com essa moto. Meu Deus do céu, que tristeza que seria para a família ficar chorando, né? E, então vamos evitar outra coisa da prefeitura, às vezes até levar uma multa muito grande por causa disso. Um problema simples que pode ser resolvido. Pode ser resolvido tão fácil, gente. Muito fácil esse problema para ser resolvido. Obrigado. 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 Obrigado.